Fala galera, boa tarde, boa tarde, galera, agora vou falar o seguinte, esse grupo aqui é especial, tá, eu desejo esse vídeo ao meu pai, que falou que a classe técnica nunca seria unida, e estamos aqui para provar que a rede social, ela atrapalha, mas também pela ajuda, e se não fosse, como é que eu sabia que ia existir o Doni, esse cara bonitão, como é que eu ia saber que ia existir? Graças a rede social, então, viva a rede social, primeiro adeus, né, viva a rede social, vamos que vamos, vamos permanecer unidos assim, beleza? Só os empresários, os empresários da eletrônica, você falou que era bonito, você falou de mim, né? É gordo, mas é bonito, tá bom, nossa, ela bate a rata, hein, beleza? Quarta? com. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL